Hoje nós vamos conversar sobre fisioterapia respiratória. A fisioterapia respiratória é o ramo da fisioterapia que estuda a parte cardiorrespiratória do indivíduo. E nesse momento de pandemia, onde nós estamos falando muito sobre o Covid-19, a fisioterapia respiratória vem atuando em tratamentos pós e pré-Covid. O Covid é um vírus que atinge a parte respiratória do indivíduo, deixando o indivíduo com diversos sintomas e um deles é a falta de ar. Então, o fisioterapeuta, desde o hospital até depois que o paciente recebe alta, ele está atuando aí dentro de um trabalho, de um protocolo de reabilitação respiratória. Pois bem, a fisioterapia respiratória, ela trabalha tanto a parte motora do paciente quanto a parte fisiológica. Como é feito esse trabalho? Na parte motora, o fisioterapeuta vai entrar aí com o fortalecimento muscular, porque o paciente ficou muito tempo no leito, então é provável que o paciente precise trabalhar toda a cadeia muscular com o fortalecimento. Já a parte fisiológica é a questão mesmo de trabalhar a parte respiratória do paciente. Como que o fisioterapeuta vai fazer? Ele vai ajudar o paciente a buscar melhor qualidade de vida depois de ter sido tracostomizado ou usado uma ventilação mecânica, que é muito comum nesse momento. Então, a fisioterapia, ela trabalha dessa maneira. Existem exercícios e técnicas para ser usada com o paciente pré e pós-COVID. Então, o fisioterapeuta, ele está habilitado para trabalhar com esse paciente. É óbvio que o paciente, quando vem de um longo período de internação, ele está totalmente debilitado. Então, o fisioterapeuta, logo que o paciente recebe alta, como eu já disse, o fisioterapeuta atua tanto no momento de internação quanto depois. Mas agora nós vamos abordar um pouquinho depois que o paciente, né, que o indivíduo, ele tem alta. Então, ele entra num trabalho de reabilitação com o fisioterapeuta, onde ali o fisioterapeuta vai acompanhar, né, a frequência cardíaca nos exercícios, porque o paciente apresenta muito cansaço, algumas crises de tosse, mesmo porque a parte toda dele, né, orofaringe, está debilitada devido ao tempo que ele ficou com a intubação. Então, isso tudo é trabalhado juntamente com uma equipe multidisciplinar, onde o fisioterapeuta pode estar aí pedindo um parecer fonodiólogo, para que a equipe possa aí montar um protocolo de reabilitação para o paciente. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro que o paciente, assim que ele recebe alta, que ele consegue, né, sair da fase crítica da UTI, é importante que ele inicie logo a reabilitação com o fisioterapeuta. Por quê? Tão logo ele inicie, com certeza ele vai evoluir mais rápido, ele vai voltar à sua atividade de vida diária, se não tiver nenhuma comorbidade, né, nenhuma sequela mais grave. Mas, o paciente recebendo alta e sendo encaminhado para a fisioterapia respiratória, ele deve, o quanto antes, iniciar. Para você que não me conhece, meu nome é Lusitane, eu sou fisioterapeuta, e eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal. É muito simples, basta você clicar logo à sua direita aí na marquinha d'água, mas não esqueça, pessoal, de deixar um joinha, para você ser notificado assim que eu postar um vídeo novo. Outra coisa, gostaria também que você conhecesse a minha página lá no Instagram. São duas páginas, uma voltada para os estudantes de fisioterapia e os demais estudantes, onde lá eu posto dicas de livro, tudo que acontece no mundo acadêmico, que é arroba Lusitania Souza com dois As, e aqui, outro perfil que é doutora Lusitania Souza, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que vocês aí que estão me assistindo, que já estão aptos a iniciar a reabilitação da fisioterapia, que comece o quanto antes.